Olha só que boa notícia, Felipe. Mais de 200 novos policiais civis concluíram o curso de formação e está tendo agora uma cerimônia, exatamente disso que a gente vai falar agora, ao vivo com o Diogo Puget, que está lá no local. Diogo, boa noite. Me conta como é que está por aí. Deve ter muita gente que estava aguardando bastante essa cerimônia. Bom dia para você, Felipe e a todos que nos acompanham dentro do Jornal Cultura. Exatamente, dia de festa para a segurança pública aqui do estado do Pará. Nós estamos aqui na Universidade Federal, aqui no Centro de Eventos Benedito Nunes. Lá dentro, o auditório já está lotado. A gente só está mesmo aqui nessa parte externa por conta do sinal da internet. Mas eu prometo que dentro do Jornal Cultura, uma reportagem completa mostrando essa posse, a formação, a conclusão desse curso que durou aproximadamente três meses para 202 novos agentes de segurança. Entre eles, escrivões, investigadores, papiloscopistas e também delegados. Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de Segurança Pública do estado, o Alame Machado, e ele deixou bem claro que esses profissionais, a partir do momento dessa formação e também da posse, todos esses profissionais serão distribuídos em todas as regiões do estado, justamente para atender as demandas da população. Delegado geral também do estado, o doutor Walter Rezende, conversou com a gente, explicou um pouquinho sobre esse curso de formação, onde os agentes tiveram curso de tiro, tecnologias avançadas e também um detalhe muito importante, a questão do pessoal, recurso humano, o jeito de tratar as pessoas, né? Seja menores infratores, o próprio atendimento especializado às mulheres, no caso das necessidades, enfim, todo um trabalho, toda uma preocupação para que cada vez mais a polícia do nosso estado esteja preparada para tudo o que for acontecendo. Nesse exato momento, as pessoas estão no aguardo só mesmo da chegada do governador para que a gente tenha início a toda essa programação. E como eu disse, no início da minha participação, amanhã dentro do Jornal Cultura, uma reportagem completa sobre tudo o que acontecer nesta noite de festa, nesta noite de reforço para a segurança pública do nosso estado. Eu volto com vocês, Ana Paula, Felipe, aí no estúdio do Jornal Cultura. Tá certo, meu amigo, boa noite.